É, meus amigos, nós precisamos conversar sobre o que a Netherrealm fez com o Havik no Mortal Kombat 1, pois foi liberada aí pra gente recentemente a biografia do personagem nesse novo jogo, nessa nova era do Liu Kang, e a gente precisa levantar alguns pontos aqui bem interessantes com relação a isso, ao reino do caos, o que era o Havik antigamente, o que ele é agora e tal, e tentar imaginar pra onde que essa história dele vai. Saudações deles, seu caiu nobre, e vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso. Se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, você já tá ligado no esquema, né, cara? Deixa seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, e se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem aí bem o esquema, né, como é que funciona. E aproveitando só mais um recadinho rápido pra vocês, galera, está se aproximando a Brasil Game Show 2023, que acontece agora no mês de outubro. Nós teremos lá diversas atrações, como jogos pra gente poder experimentar, convidados internacionais pra gente poder participar lá de Meet & Greet, como o próprio Nolan Bushnell, o criador do Atari que tá retornando aí. Teremos a Sonic Symphony mais uma vez, cara, apresentações incríveis que aconteceram no ano passado, nesse ano vai ter mais uma vez. Então, acessa o link aqui embaixo, o nosso link do Meia Lua, e garanta já o seu ingresso com desconto antes da virada do lote. E é claro que nós queremos muito ver cada um de vocês lá no evento, vai ser muito foda, somos parceiros da BGS mais uma vez, e estaremos lá todos os dias fazendo a cobertura. E pra poder trocar uma ideia e dar um abraço em cada um de vocês, é claro, né, meus amigos? Então, sem mais delongas, pessoal, vamos lá. Deixa eu trocar aqui pra esse trailerzinho, enquanto ele vai rolando, a gente vai trocando uma ideia aqui com relação a essa nova biografia do Havik. Antes mesmo de entrarmos nesse pormenor, né, dessa nova biografia dele aqui, nós precisamos lembrar do nosso querido Havik lá na Era 3D. De onde ele veio, qual que era o papel dele e tudo mais, né? A gente sabe muito bem que o Havik, ele vem diretamente do Reino do Caos, e ele era bastante conhecido por ser um maluco ali que venera todos os conceitos de desordem e anarquia, pregando, basicamente, o caos por todos os lugares que ele passava, né? E o personagem, pelo que eu me lembro, ele não era nem bom e nem ruim. Podemos dizer que ele era neutro e as ações dele, né, as alianças que ele fazia e tudo mais, se pautavam, basicamente, nos seus próprios interesses, né? Se ele visse alguma coisa lá que pudesse ferir o caos e a anarquia que ele tava tentando empregar em outros lugares e tudo, ele não poupava esforços para poder se aliar com quem fosse para poder cumprir ali os seus objetivos e não deixar a ordem se instaurar. Então, assim, basicamente, o que nós temos do Havik na Era 3D é que ele vinha do reino do caos, que já existia, e ele era conhecido como um clérigo que gostava de realmente levar a anarquia e o caos por onde ele passava. Agora, no Mortal Kombat 1, minha gente, nós tivemos aí uma grande mudança no personagem, bem diferente do que a gente imaginava que poderia ser, visto que muitos rumores apontavam para a vinda do Havik nesse novo jogo. E aí, cara, eu deixei separadinho aqui, para a gente poder ir lendo alguns pontos, e até mesmo deixei separado um trecho de uma fala da nossa querida Ashura com ele lá no trailer que foi revelado dos banidos, né, do Reptile, o Asha, do Havik e tal, que também faz parte, né, é bem interessante e eu acho que dita um pouco o rumo da história do personagem dentro dessa nova era do Liu Kang, ó, se liguem. Cidadão do reino de Seido, que é o reino da ordem, né, mais conhecido aí na Era 3D também, você sabe muito bem, Havik jurou derrubar o seu regime opressivo e libertar o seu povo. Lá, a ordem é valorizada acima de tudo. A violação da lei é cumprida com punição rigorosa. Seus cidadãos vivem em castas estritamente regulamentadas. Como membro de uma das castas mais baixas de Seido, Havik não tinha direitos nem privilégios. Ele se irritou com a injustiça. Quando ele é brutalmente punido por um crime menor, Havik finalmente decide agir. Ele se propõe a destruir o regime de Seido e substituí-lo por uma utopia anarquista. Uma vez que ele quebre a ordem social de Seido, Havik libertará seus cidadãos. Juntos, eles viverão em uma anarquia abençoada. Ou seja, já temos aí a primeira grande mudança na lore do nosso querido Havik. Porque na era 3D, como nós mencionamos aqui no início do vídeo, ele vinha diretamente do reino do caos. Aqui, ao que tudo indica, o reino do caos não existe. E eu acho até mesmo que condiz com a visão de paz que o Liu Kang quis trazer. Vocês lembram que ele neutralizou os malfeitores e tudo para que ele realmente tivesse uma nova era dentro da sua visão de paz e tranquilidade? Então, eu acredito que o reino do caos, na visão do Liu Kang, não fazia parte dessa proposta que ele estava querendo empregar nessa nova era, né? Então, ao que tudo indica, o reino do caos realmente não existe. Pelo menos com base nas informações que nós temos aqui até o momento. E aí, meus amigos, tem um diálogo da nossa querida Ashra com o Havik nesse trailer dos banidos aí, que aparece também o Reptile, né? Onde ela fala sobre a proposta dele de eliminar um reino para poder libertar outro é algo abominável. Então, com essa frase aqui, a gente tem mais ou menos aí uma peça da participação do Havik nessa nova história que, ele vindo ali do reino da ordem, estando totalmente revoltado com tudo que aconteceu, como a gente acabou de ler aqui agora, as injustiças e tudo mais, ele acabou por se tornar um agente do caos e é bem provável que ele queira destruir o reino da ordem para poder criar o seu próprio reino do caos e instaurar a anarquia e tudo mais, né? Como a gente vê ele falando também com a Ashra nesse trailer aqui, pouco antes deles lutarem, ele diz você vai abraçar o caos, seja pela escolha ou pela força. Ou seja, o maluco está a invocar pra caramba e uma coisa que eu fico pensando, né? Nós sabemos que tem alguns personagens bem importantes aí que aparecem também no reino da ordem, como o próprio Rotaru, tem o Dairol também. Será que nós vamos ter nesse Mortal Kombat 1 alguma menção ou até mesmo a aparição desses personagens ali? Eu imagino que pelo menos o Rotaru possa acabar aparecendo de alguma maneira, entendeu? Não sei se ele vai vir como boneco jogável, a gente tem que esperar aí o restante das revelações, depois aí do Kombat Pack 1 vai ter o 2 também, não sei se vocês vão colocar esse boneco no meio, mas o Rotaru, ele teve uma boa participação na era 3D ali como representante do reino da ordem, vamos ver se eles vão incluí-lo nessa nova história também do MK1. O Darius, a gente sabe que ele também tem uma participação, pelo que eu me lembro na era 3D, vocês podem até complementar ou me corrigir aqui embaixo nos comentários, pessoal, o Havik acaba se aliando a ele na resistência que ele cria e tudo, então tem todo um plot envolvendo esses personagens, Dairol, Darius, Rotaru, Havik e tudo. Agora a gente só precisa ver como é que eles vão encaixar tudo nessa nova história, se eles vão descartar alguns desses personagens e focar apenas no Havik, se eles vão trazer pelo menos o Rotaru aí sendo um representante do reino da ordem mais uma vez. Eu só sei que eu tô bem curioso pra poder ver esse negócio aqui e como é que eles vão conduzir a história do Havik também, e ele sendo um cara revoltado que quer destruir o reino da ordem, isso daqui é um prato cheio pro nosso querido Xangão utilizar ali das suas artes de manipulação, vocês não acham ou não? Então agora, meus amigos, eu quero muito saber aí, a opinião de vocês, queridos inscritos que estão assistindo agora, o que que vocês acharam dessa repaginada na história do Havik, e pra onde vocês acham que a história do personagem vai nessa nova era do Liu Kang? Teremos aí a presença de Rotaru também, Dairo, que são ali do reino da ordem e tal, deixa aqui embaixo as suas opiniões, pensamentos e teorias, eu vou adorar ver de cada um de vocês, meus amigos, e mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais e fuemos, meus amigos! Transcrição e Legendas Pedro Negri